Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Huffstowns Heroes of Warcraft. Hoje fazemos um jogo livre na ranqueada e vamos lá, eu vou pegar o Senhor das Férias. Uau, meu deck de férias. Depois eu mostro o que eu fiz, quais cards que eu coloquei. Eu não tenho deck track, não ativei o deck track ainda. E agora você escuta, espero que não esteja escutando, o carro passando, o meu moto. Automóveis passando por perto aqui, né? E faz barulho. Tão vendo qual que é o oponente que vai pegar? Ah, meu Deus. Tão vendo qual que é o oponente que vai pegar? Não, não sei não. Não é o Grão-Mestre! É o Desenvolv... Não, é o oponente digno. É xa! Contra taia! Contra... Salvo você, que a caçada comece! Que a caçada comece! Deixa de só Eu jogo primeiro Vou tirar isso aqui Oh, oh, Jubalta Jubaltinha da Savannah Da Savannah Da Savannah Dinomancia Vou jogar no segundo plano Primeiro plano aqui Nossa, esse tá muito alto Ah, meu amigo Não vou bater pra vocês mais nada Ok, esse é um... Ih, rapaz Ih, rapaz Se ele mata no bicho, eu jogo outro bicho Se ele jogar o bola de fogo ali Não, para de mirar no bichinho Ah, cara mal Muito mal É, eu acho que eu vou perder Eu vou ter o pessoal Pronto Agora ele vai ter que bater No meu bichinho Espero que ele me mate Vai jogar um pontinho E bater com o bicho Não sei É, eu acho que eu will Obrigado Olha só Não Não Pagou isso Que fácil Eu vou jogar esse daqui, né? Só pode atacar se o seu herói estiver atacado nesse turno. Que coisa. Mas já? Ah. Acabou cards, isso é ótimo. Aumentar sua vida. 4 barra 4. É incrível, né? Vamos ver se você vai achar incrível. Hum, esse daqui vai ser interessante, né? O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Ah, ele já usou a moeda? Acho que ele pode usar a moeda, né? Posso acender o seu globo? Posso acender o seu globo? Ok, mata o meu bicho. Bem jogado. Estão voltando os cachorros. 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 Nome nada, chame a dor, chame a dor. Hum, deixa eu ver... Oh, não fez? Ah, agora tem Flim Strike. 8 barra 7 8 barra 7 o 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